Música Boa noite pra você, começa agora mais uma edição inédita do Viçosa Notícias e o nosso destaque de hoje, dia 5 de junho, é a programação do Dia Mundial do Meio Ambiente Em Viçosa, estudantes da escola Almiro Paraíso participaram de atividades na mata junto com a equipe do Instituto Socioambiental de Viçosa A alegria de estar em contato com a natureza e a arte ao mesmo tempo Foi isso que os alunos da escola municipal Almiro Paraíso sentiram no sítio Palmital a sede do Instituto Socioambiental de Viçosa A ação foi organizada pela ONG por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente O instituto trabalha com ações sustentáveis, agroecologia e educação ambiental Repassar estes conhecimentos para as crianças é parte importante do processo Então a importância da educação ambiental, além de agregar as disciplinas fragmentadas que vêm dentro da escola de conseguir conectar esses conhecimentos da química, da biologia, da física, da matemática em conversa com a natureza e o que é a natureza, qual a importância da natureza para as crianças e a importância delas para a natureza Então a importância da educação ambiental para as crianças é que você não muda simplesmente o presente o futuro, aliás, para as próximas gerações, mas muda também o presente porque elas conscientizadas do meio ambiente conseguem levar essa informação para dentro de casa, para a escola, para o vizinho Localizado próximo a uma das nascentes do Ribeirão São Bartolomeu, o Isa Viçosa existe desde 2007 Um dos principais focos da ONG é a educação ambiental e a agroecologia O instituto é responsável pela revitalização e manutenção dessa nascente Um bom exemplo para as crianças A aula no Dia Mundial do Meio Ambiente foi do lado de fora da sala Cerca de 30 alunos do primeiro ao quinto ano da Escola Municipal Almiro Paraíso Participaram de diversas atividades, dinâmicas de grupo, caminhada ecológica, pinturas com tintas feitas de terra E até plantio de mudas e sementes na horta Um contato direto com a natureza A gente já trabalha com isso, né? O meio ambiente, hoje, no dia do meio ambiente, a gente resolveu atender o convite E foi, assim, extremamente importante para eles, né? E para nós também da escola, que a gente já trabalha, já mora, já estuda na zona rural Aí as crianças aprendem muito mais e eles adoram esse contato com a natureza E a trilha pela Mata para conhecer o Ribeirão São Bartolomeu foi o passeio preferido das crianças Qual é a coisa que você mais gostou aqui de aprender hoje? Na trilha, e na trilha Por que você gostou mais da trilha? Porque lá a gente aprendeu via nascente Pietro, o que você mais gostou de fazer aqui hoje? É, a trilha Por que você gostou mais da trilha? É, porque ela tem muitas coisas, muito verde, muita coisa bonita Dessa vez, as crianças tiveram a chance de aprender mais Mas a mensagem é para que todos saibam valorizar os recursos naturais O objetivo do IESA é justamente interferir na sociedade De modo que essa sociedade possa mudar para melhor, né? E com a participação da própria sociedade, né? Então a gente procura intervir justamente para modificar as realidades que temos por aí, né? E mostrar que temos um outro caminho para seguir Que é preciso seguir A Antonella, de seis anos, mostra com orgulho a pintura que fez E o que aprendeu com as atividades Eu aprendi que tem que cuidar das coisas para o nosso meio ambiente Você pintou o que hoje? Ah, eu pintei isto Onde que ficava o lago, tal assim Jogamos um pó de negócio Foi assim Com a pintura, as brincadeiras e o plantio As crianças se divertiram no Dia Mundial do Meio Ambiente E deixaram a Mãe Natureza mais feliz Viva o Meio Ambiente! Um beijo para todos! Tá dado o recado, então, da Antonella Mudando de assunto Durante o Dia Livre de Impostos Que aconteceu na última quinta-feira, dia 30 O Procon de Viçosa realizou uma ação especial de fiscalização nas lojas participantes A equipe passou por 25 lojas do centro da cidade E quatro delas foram orientadas sobre o acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Viçosa Esse acordo previa que a margem de desconto deveria ser de 15% a 70% nos preços E apenas nove estabelecimentos dos 25 vistoriados Cumpriram integralmente com o exigido pela CDL e o estipulado por lei A previsão do tempo para quinta-feira é de céu nublado a parcialmente nublado Nas cidades da Zona da Mata e no Vale do Jequitinhonha No sul de Minas, deve gear pela manhã E nas demais regiões, céu claro com névoa seca Em Viçosa, o tempo virou desde o começo da semana A previsão é de nevoeiro pela manhã Com mínima de 8 graus e máxima de 29 na parte da tarde Na capital, temperaturas entre 10 e 24 graus E em Coimbra e Ervalha, mínima de 8 e máxima prevista de 29 graus A prefeitura de Viçosa está realizando a operação tapa-buraco Em vários pontos da cidade No começo da semana, as equipes da Secretaria de Obras Estavam na Avenida Jacó Lopes de Castro Entre os bairros Nova Era e São José Os buracos da avenida foram cobertos com uma massa de asfalto frio e compactados A operação tapa-buracos da prefeitura acontece em vários bairros da cidade Em dias diferentes, conforme a escala de trabalho das equipes Viçosa é a única cidade da microrregião que possui um banco de leite humano em funcionamento No mês passado, o banco de leite recebeu 22 doações O que corresponde a 9 litros de leite Esse número é muito baixo Já que os 10 bebês que estão na UTI neonatal do Hospital São Sebastião Precisam de 60 litros de leite por mês Por conta disso, o banco de leite humano de Viçosa precisa de doadoras Como conta o repórter Rafael Mertens O banco de leite humano de Viçosa precisa de doações Para conversar sobre essa situação, eu estou aqui com a Rafaela Fonseca Que é responsável pelo banco de leite humano daqui de Viçosa Rafaela, qual é a situação atual de vocês? Hoje nós estamos com 10 leitos de UTI neonatal E os bebês prematuros, eles precisam do leite humano de doadoras Nós precisamos, para atender a nossa demanda, em torno de 60 litros de leite E quando muito, ao final de um mês, nós temos 15 a 20 litros de leite Então nós precisamos muito A gente opera aquém da nossa necessidade Então nós precisamos muito de doação Quais são os pré-requisitos para quem quer doar E como que é o processo de doação? Para a mulher doar, ela precisa estar amamentando o filho dela Ela não pode ter tido hepatite nenhuma vez na vida Ela não pode ter feito transfusão de sangue no último ano Não pode beber, fumar ou fazer uso de outro tipo de droga E não pode estar tomando nenhum medicamento contraindicado na amamentação Para que ela possa ser doadora, ela pode vir ao banco de leite Entre 7 e 11 da manhã, de 1h30 às 4 Para fazer a doação, tendo em mãos o seu cartão pré-natal Ou ela pode ser uma doadora em casa Onde ela vai ligar para o banco de leite E nós vamos agendar com ela essa visita Hoje o nosso banco, ele só consegue visitar mães de Viçosa Então mulheres de outras cidades, nós não temos como buscar esse leite em casa Mas as mulheres viçosenses, elas têm esse privilégio Em Minas Gerais, a gente tem apenas 14 bancos de leite Então é um privilégio para a Viçosa ter esse serviço Que ajuda as mulheres a amamentar E também ajuda a suprir a necessidade de leite Para as mães que estão com seus bebês internados na UTI neonatal E que muitas vezes elas não conseguem fazer essa doação E além disso, temos a coleta domiciliar aqui para a Viçosa Que a mulher nem precisa de vir ao banco de leite Apenas ligar e a gente agenda com elas em casa Tá certo, pode fazer um apelo e um convite para as mamães então Sim, o leite humano, ele é importante para todos os bebês Os bebês nascidos a termo, que é aos 9 meses E principalmente para aqueles bebês nascidos prematuros, antes do tempo Então nós fazemos um apelo às mulheres que estão amamentando Que elas podem doar o leite Não precisam ficar preocupadas desse leite faltar para o bebê Porque a gente sabe quanto mais tira, mais leite o peito produz Então esse leite não vai fazer falta para o seu bebê E você vai estar ajudando a alimentar essas crianças e a salvar essas vidas Então se vocês puderem fazer esse ato de amor, de carinho, de generosidade Podem estar procurando o banco de leite Nosso telefone é 3899-8352 E nós ficamos localizados no Hospital São Sebastião, bem ao lado da portaria Então as mulheres também que quiserem vir para doar Ou para ter alguma orientação sobre o aleitamento materno Podem também estar procurando a gente aqui no endereço Tá certo, muito obrigado viu, Rafaela Fica o convite então para as mamães de viçosenses aqui, né? Rafael Mertens para o Viçosa Notícias E antes da gente encerrar essa edição, um aviso para você Amanhã, quinta-feira, tem audiência pública na Câmara Municipal O assunto é a prestação de contas Referente aos primeiros quatro meses de 2019 A TV Viçosa vai transmitir ao vivo essa audiência Para você não perder nenhuma informação E essa edição fica por aqui Uma boa noite para você A TV Viçosa Notícias A TV Viçosa Notícias